Galera, foi anunciado o novo festival de música pro Brasil! Não é qualquer um, pois ele não só vem com o DNA de grandes eventos do passado em território brasileiro, como também já conta com locais, datas, uma primeira atração confirmada e outra, que eu suponho. Tô falando do C6 Fest, que rolará no Brasil em maio. Assinado pela Dueto Produções, o evento promete uma curadoria espetacular. Não é pra menos, pois Ronaldo, Lemos e companheiros responsáveis por trazer grandes atrações nos festivais do final dos anos 90 e início dos 2000. Porque na época que não existiam Lolas e Primaveras, o brasileiro aproveitava o Free Jazz Festival. Um dia já trouxe nomes de Ben Harper, A Massive Attack e o Team Festival, com atrações indo de EAMGMT, passando por Bjork, Arctic Monkeys, The Killers, dentre tantos outros. Não bastasse todo esse pedigree, o Estadão soltou várias informações sobre a primeira edição do C6. Ficou curioso? Não esquece de dar o like e me seguir para futuras atualizações de festivais de música no Brasil. O Luna informa que em São Paulo, o evento ocupará vários espaços do Parque do Birapuera entre os dias 19, 20 e 21 de maio. Bem, também teremos uma edição no Rio de Janeiro, ainda sem muitos detalhes. Mas o que importa mesmo são as atrações e já temos o primeiro nome confirmado. Que é o indie, folk, pop e melancólico que a Nathalie Mary entrega com seu projeto Wise Blood. Uma das turnês mais esperadas do mundo tem review para o último álbum dela no canal. Já no campo da especulação, eu suponho que o expoente grupo de música eletrônica Kraftwerk também esteja no line-up. Eles que já vieram pelas mãos dessa produção para o antigo Free Jazz foram recentemente anunciados pelo jornalista Flash para virem no final daquele mês. É as que maio inacreditável os fãs de música e festival terão com o Mita e agora os C6. Afinal...